Olá amigos e amigas do canal Marcinaria Uma Vez Vale No vídeo de hoje eu estou aqui com um armarinho bastante simples para ser montado É uma mesinha de cabeceira E ela vai ser feita sem parafuso aparente Porque não pode né, tem o tampo ali, as laterais, uma prateleira fixa E eu vou montar com parafusos, cavilha e cantoneirinha Só que tudo de uma forma que isso não apareça Então eu achei interessante fazer o vídeo e mostrar para vocês, ok? Mas já vou pedindo que deixe aí o seu joinha Se inscreva aqui no canal, aqueles que ainda não forem inscritos Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais Agora sim, vamos para o vídeo Então meus amigos, eu estou aqui com esse criado mudo, bastante simples Então meus amigos, faltou eu explicar aqui que essas peças foram riscadas de forma aleatória Com o esquadro eu fiz os quatro riscos aí na direção da cavilha Dá até para notar que a diferença entre os furos existe Eu marquei o que seria a frente né, das laterais E marquei os quatro riscos Aí virei uma peça contra a outra e fui riscando Risquei a primeira, daí virei ela e marquei todas desta maneira Eu esqueci de mostrar isso aí no vídeo Eu acho que, não sei o que aconteceu com o vídeo Talvez eu tinha, pensei em ter feito um vídeo Mas acho que esqueci de fazer Então acho que agora está explicado, ok? Continuando Para fazer a montagem dele Só que o que eu não quero é que apareça parafuso, obviamente E que ele fique forte, resistente do mesmo jeito Então a montagem dele eu vou fazer com cavilha Eu furei tanto a parte de cima quanto a parte de baixo Das laterais aqui Quatro cavilhas por lateral Essa aqui é uma prateleira que vai no meio Porque ele vai uma gavetinha embaixo Esse é a base Aquele é o tampinho E o fundo, que também fiz grosso E o fundo para fixar Eu fiz também três cavilhas na parte de cima dele aqui É a cavilha que a gente vai usar é essa Oito por quarenta E então eu vou fazer a furação deles aqui Eu já coloquei aqui a prateleira Na posição aqui Já fiz o risco aqui Com base Nas laterais Vou mostrar aqui Então aqui Posicionei aqui As laterais E pelo tamanho da prateleira Eu dei um risquinho ali E outro aqui Agora com o esquadro combinado Usando ele como graminho Eu vou fazer a marcação aqui Nesta base E pela base Eu vou riscar a parte de cima É um modelinho bastante simples De criar do mundo Mas foi o que me foi pedido Então vou riscar ele aí Aqui eu selecionei qual que é a frente Da base Do tampo Já risquei aqui do lado Eu vou fazer aparelhar na parte de trás aqui Pela lateral Eu vou riscar onde vai ser a furação das cavilhas aqui Aqui então com a lateral posicionada no lugar Eu usei um taquinho de 5mm na frente aqui E eu sei que essa lateral também está com a frente Porque eu marquei aqui Eu fiz a marcação com a ajuda de um furador Fiz a marcação onde eu vou furar com a cavilha aqui Já dei um pontinho Que ajuda a entrada da broca Então aqui com o meu redutor de profundidade da broca É só furar onde está o pontinho aqui Para fazer a montagem Você vai devagarinho sem pressa Para não correr A hora que você coloca aqui Ela já cai no lugar só Aqui para colocar a cavilha vamos pôr um pouquinho de cola no buraco aqui Para segurar bem essa cavilha É cola branca de secagem rápida A montagem começa pelo tampo E vai ser só com cola mesmo Para segurar o trem Frente Para frente A base eu não vou colar Porque na base eu posso parafusar por baixo Aqui por baixo eu não precisava nem ter colocado a cavilha Mas eu coloquei para guiar o caminho e ficar na mesma medida do de cima Agora eu vou colocar a prateleira aqui Porque a gaveta é embaixo Aqui para fazer a marcação da prateleira eu vou usar 6mm mais a frente da gaveta Para que eu possa parafusar ela e ela fique firme aqui Eu risquei a prateleira mas antes de eu colocar ela Estou fazendo a furação na parte do tampo aqui Para a colocação do fundo Eu já marquei por ele aqui As marcaçãozinhas aqui Agora eu vou fazer a furação desse fundo Antes de colocar a prateleira Que vai ficar nessa altura aqui né E daí por baixo aqui Será que é por baixo Está em cima mas é por baixo Vai ser parafusado também Para colocar as cantonelinhas eu coloquei Fiz um gabaritinho simples Deixa eu deixar um pontinho Fiz 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 um pontinho Já coloquei a corrediça aqui dentro Agora eu vou colocar o fundo Tá, treta as três cavilhas aqui Três furinhos ali, é só Posicionar lá dentro Aqui a hora que bateu lá na prateleira Tá certo, só uns dois parafusos aqui Tá ótimo Isso aí Coloque a gaveta e os pezinhos aqui embaixo Então pessoal, tá aqui o armarinho A mesinha de cabeceira Puxador que vocês viram no outro vídeo, né Aliás, no vídeo do puxador cava É um armário bastante simples, mas as técnicas que eu usei aqui Eu achei interessante mostrar pra vocês Então Tá aqui ele Ficou legalzinho Então pessoal, eu mostrei montando esse armarinho aqui, né Ou fazendo a montagem desse armarinho E quero falar mais um detalhezinho Que ele tem essas bordinhas sobrando aqui Pra dar um acabamento Eu gosto de fazer assim em alguns casos E porque fazia sentido no modelo dele aqui Esse outro móvel que tá aqui Eu fiz a montagem exatamente igual Só que aqui é uma porta Uma prateleira lá dentro Esse móvel aqui tem rodízio Porque ele vai embaixo de uma bancada Que está aqui E eu já vou mostrar alguns detalhes dessa bancada Ali tem uma cabeceira de cama Que esse criado Esse armazinho de cabeceira vai do lado dessa cabeceira ali Que é uma cabeceira que tem uns frisos Mas Que pessoalmente aparecem mais Então falando aqui dessa bancada Essa bancada é uma bancada que tem 2,10m de comprimento Eu fiz ela toda engrossada Com três grossuras de 18 Além do tampo, né O tampo é A primeira lá é de 18 Daí as outras O engrossamento foi todo feito de 18 Essas laterais aqui Eu fiz Apenas um engrosso na parte da frente E Essa peça aqui Que está aqui Ela está parafusada na lateral E parafusada no tampo Para não precisar ficar uma cantoneirinha Nada desse tipo para cá Como esse móvel ele tem uma cor Que esconde algumas coisas Eu não vi necessidade de fazer o enchimento inteiro Porque ele só ia ficar muito pesado Então aqui por trás ele ficou assim Essa peça aqui está parafusada nessa E ela vem aqui fechando esse outro enchimento Parafusada para cá Essa barra aqui Que é a sustentação da mesa Eu coloquei ela com suporte cadeirinha Para o lado que fica para a parede Deixei uma boa distância aqui 7,5 cm mais ou menos Para ficar Uma folga boa Caso eu tenha que ter fiação Eu acho que provavelmente Notebook né E tal Daí vai ter que fazer um furo Para passar cabo aqui Nada mais que isso Eu vou virar ele Na posição correta aqui Então ela fica assim Com todo esse vão livre O móvelzinho volante Pode ficar em qualquer lado Coloquei ele aqui Mas Pode ser que ele vá Para o meio Depois que ela estiver encostada Na parede aqui Vai ficar Ela está mexendo um pouco Para os lados assim Mas a hora que encostar lá Não mexe mais Então é isso aí Mais um trabalho concluído Então pessoal Esse aí foi o vídeo É um armário bastante simples Eu sei Mas Já que eu estava fazendo ele aí Eu resolvi mostrar Principalmente Esse sistema de montagem dele Para quem está Iniciando aí Um sistema também simples Com cavilho e parafuso Mas que eu acho Que pode servir de ajuda Para as pessoas Que estão começando Ok? Então se você gostou desse vídeo Deixe aí o seu joinha Se inscreve aqui no canal Que eles ainda não forem inscritos Compartilhe esse vídeo Em suas redes sociais Obrigado a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo